Josie Luz Record Josie Luz Record Pena estrada e denuma é Essa tua cara de santa tá fazendo pessoa e morrer de pé Esse teu rabo maluco tá fazendo pessoa e morrer de pé Mas não sei pra te arraxar, por favor, é com calma pra não me ferir Mas se puderes me matar, porque desse jeito que tá meu cuar Me mata devagar Eu não sei se é azar, eu e minha sorte, por eu ter você como minha mulher Essa mulher é de um maravilhoso acima de todo Toma que te me mostra, me cola De hoje em diante eu já não sei do colar Está na hora de mostrar pro mundo que são infelizes como mãe ninguém lhe é Pena estrada avisa na minha mãe, querendo uma já não vai voltar mais Eu estou com a pura mulher que me fez perceber que na vida é melhor e escoisa Não são coisas, pois é Exatamente maravilha em Angola Eu estou com a pura mulher que me fez perceber que na vida é melhor e escoisa Eu estou com a pura mulher que me fez perceber que na vida é melhor e escoisa Essa tua cara de santa tá fazendo pessoa em morrer de pé Esse teu rabo maluco tá fazendo pessoa em morrer de pé Mas não sei pra te agachar, por favor, vem com calma pra não me ferirei Mas se mulheres me matam, por que desse jeito que tá meu coelho Me mata devagar 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 Dizem que tu me cozinhaste Se me cozinhaste então estou bem pronto Fico puluzente quando eu gosto do teu corpo Esse rabo louco, essa cara de santa Deixa muitos homens morrer de pé Mossa tão bonita parece não existe Almas do outro mundo lhe mandaram me matar Me mata devagar Se vai te agachar, mano pode te agachar Me vai com calma pra não me ferirei Você nunca morre, tu és mais que a lenda Vou te desmontar com a minha chave de fenda Sabes o que me mata em ti Essas tuas penas, esse teu olhar Só me desmotivo pra se apaixonar Não vou negar Que por você Eu morri de pé E se tua cara de santa tá fazendo pessoa em morrer de pé E se teu rabo maluco tá fazendo pessoa em morrer de pé Vão nascer pra te agachar Por favor, vem com calma pra não me ferirei Mas se poderes me matar Porque desse jeito que vai me apoiar Me mata devagar Me mata devagar Morreu, morreu, morreu de temor F4 na produção F4 na produção